Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Ai que cheiro forte, ai que cheiro forte Tiro, tiro de xereca que fico, que fico, que fico, que fico no meu bigode Ai que cheiro forte, ai que cheiro forte Tiro de xereca que fico no meu bigode Tiro, tiro de xereca que fico no meu bigode Ai que cheiro forte, ai que cheiro forte Levanta minha sainha, levanta minha sainha E bota, 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 bota de lá da calcinha Bota, 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 bota de lá da calcinha Ai que cheiro forte, ai que cheiro forte Giro, giro de xereca que fico no meu bigode Ai que cheiro forte, ai que cheiro forte Giro de xereca que fico no meu bigode Giro, giro de xereca que fico no meu bigode Ai que cheiro forte Arquecheiro forte Levanta minha sainha E bota de lado da cãozinha 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 Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã Zero muda, tira a dente Zero muda, tira a dente Zero muda, tira a dente Zero muda, tira a dente